Mudando apelidos na PSN, Game Boy como chaveiro, Treyarch assumindo o controle de Call of Duty e muito mais. Tudo isso agora no resumo de final de semana do Central Point. Tem um novo Tomb Raider chegando no pedaço, mas se engana quem acha que é uma sequência de Rise of the Tomb Raider. Logo mais será lançado o filme da série e para comemorar esse fato, a Adrenaline Amusements resolveu criar uma máquina que será uma nova experiência arcade reunindo até 4 players usando Light Guns, que são aquelas armas popularizadas por videogames como VirtuaCop e Time Commando. Um vídeo divulgado pelo canal Dave & Busters mostra a máquina e um comercial que de acordo com a Dave & Busters serão distribuídas 108 unidades em suas lojas a partir desta semana. O problema é que são só lá nos Estados Unidos. Portanto, fica a dica caso você esteja passando por lá. Porque se for esperar para testar isso daqui quando chegar no Brasil, meu amigo, é melhor esperar dentro de um caixão mesmo. Recentemente tivemos alguns boatos de que Metroid Prime 4, o tão aguardado, estaria em desenvolvimento pela Bandai e parece que a coisa tomou mais força. Segundo o site Eurogamer, que garante ter fontes externas de confiança, o jogo estaria sim nas mãos da Bandai Namco Studios Singapore, a mesma divisão que trabalha no projeto Star Wars 1313. Claro que sem uma confirmação oficial ainda são apenas rumores, então trate-os como um, ok? Metroid Prime 4 não tem previsão de lançamento, mas será exclusivo do Nintendo Switch. Já faz um tempo que os sonistas estão querendo a opção de alterar apelidos, e agora os pedidos podem não ser um sonho não tão mais distante. A Sony estaria estudando essa possibilidade, e os fãs descobriram em razão de certos usuários estarem recebendo um convite para participarem de uma pesquisa sobre o recurso. Era para ser algo secreto entre os usuários selecionados, mas obviamente caiu na rede. Provável que seja apenas questão de tempo, já que o CEO, Sean Lydon, já havia comentado sobre a possibilidade de chegar em 2018, que é este ano. Essa é para todos os mestres pokémons, e é bom se preparar para pirar um pouquinho na batatinha, pois a marca Fila não são uma linha de calçados inspirados em pokémon. São modelos simples, bem como o modelo clássico da marca, mas fazem referências bem bonitinhas, tanto as cores dos pokémons, como também tem um bordado na parte de trás com o tipo de cada um. Até o momento o lançamento é exclusivo para a Fila coreana, e está disponível em algumas lojas asiáticas. Mas bem que poderia vir para o Brasil no futuro, não é mesmo? Se você é destes que ama um bom e velho clássico Game Boy, muito provavelmente que você pire um pouquinho também, pois aquele hacker que criou um Game Boy Microscope em 2016 lançou uma campanha de crowdfunding para fazer o dispositivo ganhar vida em uma versão melhorada. Em uma dimensão ridiculamente pequena, como a de um chaveiro, a Pocket Sprite tem um visual bem bonito e polido, com um processador dual-core de 240 MHz e 520 KB de RAM, o que, como pode se notar, é algumas dezenas de vezes mais potentes que o Game Boy original. Se te interessou, acesse o link na descrição para dar aquele apoio maroto no projeto. E a nostalgia ataca com tudo novamente. Para quem estava se corroendo pelas confirmações de boatos do universo de Kingdom Hearts, já pode erguer os braços e gritar aleluia. O título ganhou um trailer novinho da D23 Expo Japan, e nele mostra mais de Toy Story e os mundos que eram boatos, como o de Enrolados e Monstros S.A. E calma que não foi só o trailer, pois o canal oficial do Game lançou uma nova música tema, Don't Think Twice, da já muito conhecida pelos fãs da franquia, o Tadda Hikaru. A animação para voltar ao reino dos coraçõezinhos está a mil. Eu ouvi um amém aí dos fãs? Recentemente tivemos o boato de que o próximo Call of Duty seria um Black Ops 4, mas pode não ser exatamente isso. A Activision confirmou que seria a Treyarch responsável pelo game da franquia deste ano, mas também não revelou nenhum outro detalhe do que poderia ser esperado. Claro que a menção de Black Ops é válida, mas nada é realmente certo, já que as empresas confirmaram na dica de nada. E aí, vocês acham que é um Black Ops mesmo? Ou seria uma série nova para o COD? Comenta aí embaixo a sua opinião sobre o assunto. Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o Paro Todo Dia, e para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.